Música Beleza então galera Aqui quem fala é seu amigo P.A.D e estou aqui de volta com um novo gameplay para o canal Bom, a ideia de fazer esse gameplay foi a seguinte galera O meu primeiro vídeo do canal foi o Pokémon Ruby E devido a eu não sabia mexer direito, ainda não estava familiarizado com o Youtube Os vídeos não saiam assim da melhor forma, não saiam da melhor qualidade Então eu resolvi falar assim, eu ia transformá-lo em uma versão, refazê-los Mas aí eu pensei, por que refazer igual? Dessa vez, então nós vamos fazer uma versão igual e diferente Como assim? Eu vou fazer a versão, como vocês já podem ver, a versão Safira do jogo Onde vamos capturar na verdade o lendário Kyogre e enfrentaremos o Team Aqua O que é legal nisso? Eu estou fazendo um novo Pokémon e refazendo a história do antigo Ou seja, em vez de usarem aquele vídeo onde o som era muito ruim E essas coisas vocês podem simplesmente assistir aqui Que vai ser a mesma história basicamente E assim, está 10 vezes melhor as qualidades do canal Os instrumentos que eu agora possuo para trabalhar com o Youtube Então galera, vamos logo dar um start aqui Bom, o início do Pokémon é sempre o mesmo Vamos dar aqui um new game E aquele jogo lá, Rubi, ele estava meio zoado Ele era em português e em inglês Então ficava misturando Enquanto esse daqui é completamente em inglês, galera Eu estou jogando, aquele jogo lá que eu tinha era falsificado E eu jogava a fitinha, mas era falsa Então eu comprei a fitinha real, verdadeira, aqui do Safira Que eu encontrei nesse mercado livre da vida E estou jogando aqui no meu DS No DSDS, que ainda tinha entrada para isso Bom, então aqui a história é sempre a mesma Ele vai falar dos Pokémons Vai falar o que são Pokémons E assim, vamos lá Bom galera, eu não vou mais prometer Essas histórias de tipo Ah, vou postar mais vídeos Não, porque realmente meu tempo está muito apertado Mas eu estou com esperança de que assim Com essa história de novo jogo Essas coisas, eu dê uma animada Mas eu vou fazer aqui Estou jogando esse final de semana Aqui eu vou fazer quantos vídeos der Agora não tem mais aquele negócio de 10 minutos por vídeo Que tinha quando eu comecei o canal Então faremos vídeos de 20 minutos Não sei se será uma série longa ou curta Mas pretendo fazer bem completinha Beleza galera Então vamos começar a história Bom, igual ao Rubi Estamos aqui num caminhão de mudanças E vai, 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 filhão Vai, filhão, vai, filhão Meu filho, então Vamos, vamos Get out of here Bem, aqui é a mesma história A mãe vem falar com a gente Blá, blá, blá And Litter Woodsham Welcome back home E bom galera Eu também Essas séries Que eu estou fazendo Se chamam Se chamam Vai ser o nome Remakes Então o título do vídeo É Remake Pokémon Safir Não é Aliás Vou colocar detonado Pokémon Safir Mas por exemplo Eu já estou planejando aqui Eu vou fazer um remake Do Pokémon Leaf Green Eu vou zerar de novo Só que dessa vez galera Eu vou zerar com uma equipe Assim Completamente diferente Bem completinha E Assim Vou dar nickname Vou fazer uns remakes aí Porque eu realmente gosto de fazer Pokémon Não é a série que dá mais audiência no meu canal Mas é o que eu gosto de fazer Então eu vou ocupar Eu geralmente tenho horário para três séries Eu vou ocupar horário de uma delas Agora para mim Eu sou Sem brincadeira Exatamente Dez da noite Então Aqui querido Dez da noite Sim Esse é o tempo Agora Vamos lá Vamos lá Então Esse negócio dos dez da noite Também mostra para vocês Eu estou com bastante Eu estou com pouquíssimo tempo livre Para não ir de escola Então Vamos fazendo o que dá Beleza Bom A história é a mesma E agora Eu estou meio bobo aqui Porque eu não tenho muito o que narrar Considerando que Esse jogo A gente já jogou E assim É o comecinho de todo Pokémon Bom Desculpa aí galera Apareceu aqui A logo E deu uma travadinha No vídeo Mas Nossa velho Deu muito brejo Aqui Pensava que tinha desligado O bagulho Bom Eu coloquei a logo aí Porque deu umas treminhas Vou colocar aliás Não coloquei Estou gravando ao vivo O outro vídeo eu gravava no Eu falava enquanto eu estava jogando Mas agora eu não estou lembrando O que eu tenho que fazer Eu acho que é aqui primeiro Então galerinha Ae Aqui mesmo Bom E aí Deu aqui um problema Então eu coloquei a logo Rapidão na tela Porque tipo Deu um maior shaking Aqui na tela Baixou a telinha Do DS Também Que eu derrubei Ele aqui Bom Mas Então eu coloquei aqui a logo Para não ficar muito DUR Mas é basicamente Isso E a Nintendo Sempre fazendo propaganda De seus consoles Como vocês podem ver Ali ao lado Da televisão Da meia Um Gamecube E beleza 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 Burguesinha 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 Vai lá querida Catch you later Mas eu não sou um Pokémon Que louca Veio Escravidão Escravidão é crime Meu irmão Não sei quanto tempo Vai ter esse vídeo Galera Não tenho o mesmo controle Que eu tinha antigamente Então eu vou jogando 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 E vai chegar um momento Que eu vou jogar para vocês E falar Ah velho Cansei Tchau Tipo agora Obrigado Bem Dessa vez galerinha Eu não vou pegar o Pô cacete Já que nós vamos pegar o Kyogre Uau Eu nem sei que inicial pegar Bom Na última Peguemos o Treacle Deixe-me pensar Let me think Temos o Tortique Mudfish Pokémon Tick Pokémon Temos o Mudkeep Mudkeep é um Pokémon Muito interessante Bem Galera Estou realmente indeciso aqui Bom Vou fazer o seguinte Já que eu não tenho pretensão De pegar um Pokémon de fogo Eu ainda não sei Mas o Diago Já imagino Qual vai ser Vai ser o meu Kyogre Então Vamos pegar aqui O Tortique Nunca usei ele Na vida Para zerar Bora Tortique é um Blaze Que ainda é muito bom Estão na geração E Lembrando Vou colocar até na tela Para vocês Umas imagens Aí Saiu o novo Pokémon Alpha E E Caramba Alpha Ruby Aí Alpha Saphir Sei lá O que Mas Ih Meu Tortique Veio fêmea Que triste Bom Mas saiu aí Esses novos Pokémon Então isso é muito interessante Né Com certeza Vou comprar o do Kyogre Eu zerei o do Ground Porque eu gostava mais do Ground Aí quando eu joguei a Itlon Galera Sem dúvida A Kyogre é desde melhor Faz parte da minha equipe Que ele tem o Drizzle Que a hora que ele entra Chove Aí você já bota um Thunder Filho E ó O voador come aqui Querido E Ground Todo mundo fala Eu sou o Larbidio 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 O Ground Veio físico Cara E Ground O bom dele É que a gente nunca Tipo é bom assim Ele é bom Special Que ele dá tipo Solar Beam Flamethrower Fire Blast Ou Eruption Ou alguma coisa assim E Earth Power Mas eu não sei Ele teria aprendido Earth Power Então o Ground Não é que eu fiquei meio perdido Ao usá-lo Então a gente vai usar o Kyogre Kyogre não tem erro Kyogre é foda Bom Não vou dar nickname Para os pokémons Eu vou dar nickname Aí Já era Ah Vamos colocar Ah Vamos pôr aqui Cadê Lower Vamos pôr uns nickname Aqui O nome dele vai ser Blaze Não 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 E agora que eu pensei Vai parecer Já sei Qual que vai ser o nome dele Blaze Não 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 Blaze Não é foda Vamos Não vou dar nickname Não Eu achava que tinha que dar nickname Antigamente Depois que um amigo meu me contou É só você dar o start Sem nada escrito Que rola Tá ligado You might not be a bad idea For si May What do you think Se eu clicar não Vai dar merda Então eu vou clicar yes Ah Bora Bora Partiu Você magoou meus sentimentos Agora eu tô pensando Cara A roupa do meu tiozinho Aqui Não tinha que ser azul Não Tipo eu tô jogando safiri Tá ligado Porque tipo Não é meralde Sua roupa é verde Por favor Não 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 Aí Agora Não 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 Ah Merda Ah Não sei se vocês pararam Também Dei uma nova intro Aqui Pensei Ah Vou colocar minha nova intro Mas tem que criar um novo vídeo Pra colocar Bem galera Minha equipe Eu pretendo usar salamense Mas é difícil de pegar Então eu tô desistindo salamense Skarmory Eu usei na última série Eu acho que nessa série Pessoalzinho O que que eu vou usar Eu acho que eu vou usar um Tropius Pode ser Eu não sei ainda Minha equipe Precisa ter noção Literalmente Eu falei assim Não Comprei o Safiri Pra jogar mesmo Eu falei Ah não velho Vou aproveitar Vou gravar Vou fazer uma série Marota aí E partiu Tá ligado Mas eu nem pensei Na minha equipe Tanto que eu demorei Pra escolher o inicial Eu sabia É lógico que mata Você já deu crítico Tirou metade da minha vida Um crítico Desgracinho Já era E galera Perdi Vamos fazer o seguinte Vou dar um corte Aqui rapidão Vou dar uma treinada Bem A pena No meu Mudkip No meu Mudkip Cacete No meu Tórtick Tórtick Tá certo Vou dar uma treinadinha Nele E já volto Então Então Fiquem Aí Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Beleza Então galera Já voltei aqui Dei uma treinadinha No meu Tórtick Aqui Ó Nível 10 Nível 10 Nível 10 E peraí Ah Deve ter feito Barulho No microfone Deixa eu dar uma Boa virada Aqui Bom galerinha Então Vamos lá Pra Vamos vencer Essa Vagaba Essa mulher Aí Da vida Tchau Treinar Nesses matinhos É muito útil É complicado Com o Tórtick Mas assim Quando não é complicado Tá ligado Oh Ticadidu 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 Vamos jogar logo And Thank you God Um a um Mudkip Nível 5 Tórtick Nível 10 Chupa essa manga Misty Scratch E aí E aí Quem vai ganhar Vai ganhar Você vai dar quanto 3 danos Morra Seu viadão Roo Tórtick Atexel But You will die Right here Right now Bom Morreu aí Galera Bom O cortezinho Foi mais demorado Que vocês acham Pelo menos Aqui São 10 E 18 Ticadidu 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 Agora vamos lá Que agora ela vai fazer a gente ir até a PQP Isso porque a nossa mãe não deu um sapato de corrida pra gente Acho que a gente é pobre Oh my god Let's hurry to home Tava indo Galera eu tô sem nada pra narrar Esse tempo que eu fiquei aqui eu perdi a inspiration Da hospitalization Aí blá blá Você venceu ela E você é foda E ela paga de um bocato Wait what Recebi uma Pokedex Tá Inútil pra caralho A menos que eu queira achar um Pokémon Vamos procurar inspiração galera Eu vou jogando até achar inspiração Beleza Bom então aqui obtemos uma Pokébola Graças a Deus ninguém vai ensinar a gente a capturar um Pokémon Ah não vai sim Lá na outra cidade Bom galerinha Eu vou tentar pular todas as batalhas Porque eu não tô afim de fazer Tá ligado Isso eu não tô afim de ver Ai vai me dá um sapato de correr também Me dá um sapato Me dá um sapato Me dá um sapato Ai vai filhona Vai filhão Vai filhão Ai Eu vou ficar comで Agora vamo la vai Ai Ai não care vai Vai Like ainnenja Run like a Ninja My little boy Cara, eu tava pensando bastante De pegar uma potina Mas aí eu lembrei O quanto eu odeio a potina Tchau E eu já tenho o Ember, velho Seus bug catcher aí, não vai ajudar em nada Ah, velho, próximo de nada Eu preciso de um pokémon, velho Porque o brosmente preda Ah, e se ele pegar pra batalha Ah, vamos fazer lá o invid Vai, vamos no peito mesmo, essa porra Bom, galera, vamos aqui Vou tentar acelerar isso aqui na edição E aí E aí E aí E aí Bem, galera Então, aqui já fizemos umas batalhas O Torchic deu uma upadinha Eu sei se tem sorte que eu pulei Só quero ver uma coisa aqui no meu Torchic HP Special Ataque 25 Ataque 18 Então era Special, a grande Tragédia da minha vida, né, galerinha? Mas vamos lá Aqui, eles vão falar comigo Blá, 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 blá Eles querem que primeiro eu vá pro ginásio, pelo jeito Eu sei, nós do meu pai, cara O que você queria que eu falasse? Não, não conheço Cara, deve ser tipo assim O que que meu pai faz como líder de ginásio Tá ligado? Tipo É, velho Eu vou ficar o dia inteiro aqui sentado Esperando um desafiante Tipo Falta do que fazer Será que ganha dinheiro fazendo isso, cara? Eu tava pensando A partir do momento que eu derroto ele Não seria eu o líder do ginásio Será? Bom Eu considero Ou, por exemplo Você chega e fala assim Ah, eu vou vencer Elite 4 Venci o campeão Steven Agora eu sou o novo campeão Você é o novo campeão É Só que você vai pegar rematch contra ele Tipo Como é possível, cara? Bom Aí ele tá me dando uma pokebola Hum Tá me dando uma bola de pokebom Que bosta de piadinha, hein? Galera Eu vou tentar dar uma acelerada aqui Vou dar uma aceleradinha nessa parte, tá? Bom, galerinha Eu não creio que vocês Eu creio que vocês saibam Como capturar um pokémon Então eu não vou tentar ensinar Minha equipe Eu já tô pensando Até em quem eu vou pegar Pra vencer os tiozinhos da terra Tá ligado? Ixi, tá osso aqui Vamos pegar uns pokémonzinhos de água Tá pensando em usar um peliper Mas o peliper é muito lixo, cara Não rola Muita dor Pouco lucro Ainda não tenho vara de pescar Nossa, agora eu fiquei pensando em uma coisa Eu tô jogando a Safire Nesse caso Aqui tem lotad Vou pegar uns lotad Eu sempre gostei do lotad Era grama e água, né? Ainda tem pokebola Bom, galerinha Eu vou dar uma acelerada Aqui na minha procura Pra um lotad Bora Bora Tchau. Beleza. Então galera, encontramos. Espero que eu não mate. Ae, perfeito. Já deu aqui. E sim, essas mensagens aparecendo tudo subliminar, tá ligado? Tipo, se inscreva no canal. Vamos usar aqui. Pokebola vai! É meu mexicano. Se inscreva no canal. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Bom, ele é de água e grama. Ele é vezes quatro nesse ginásio aí. Não, não vou dar. Bom, galera. Agora o que eu vou fazer? Eu não sei com quanto tempo está o vídeo. Vamos dar uma pequena checada. Enquanto eu reabasteço aqui os pokémon. Vamos dar uma checada no tempo do vídeo. Já está com bastante tempo, galera. Então... Vou fazer o seguinte. Eu vou terminar o vídeo por aqui, tá? Pro próximo vídeo eu vou subir os dois pro nível... Deixa eu ver o número. Bom, deixa eu ver uma coisa antes e daí já dá pra ver. Ah não, eu subi os dois pro 10, beleza galera? Então eu só vou fazer aqui uma coisinha importante. Salvar, com certeza. E é isso aí, galera. Obrigado pela presença. Falou a todos. Até o próximo vídeo. E tchau! Falou! Tchau! Tchau! Tchau!